Sou um paradoxo. Não sei se é por ser artista, autista, jazista, músico-instrumentista. Sinceramente não sei, apesar da psicanálise. Tenho altos e baixos, como todo mundo, raso e profundo. Entro em conflito, grito comigo e com o outro. Mas um dia briguei com um cara que maltratava um potro. Penso que um cara desses é mais bruto que um cavalo. E naquele embalo eu não encontro Deus nele. Exalo, me entalo, jacu, estalo. Mas eu sei da minha luta interna, eterna, para ser gente agradável, contente, muitas vezes triste, sofrendo, querendo, morrendo. Outras vezes com o dedo em riste, criticando, podando, chicoteando. E quando estou bem, tocando, dando o melhor de mim ao povo. Tudo de novo. Urbano Medeiros. E quando estou bem, tocando, chicoteando, 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 chicote, 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 chicote,